O que você quer? O que você quer? Coisa, o que você quer? Olha aqui, acompanhe, acompanhe! Meu amor, olha o presente da mãe de UTV! O que você quer? Meu amor, meu amor, não sei se você quer. Meu amor, ele também falou nada, cara. Eu não sabia. Ele não sabia o que fala agora. A senhora tinha me contado, não sei se a gente tinha contado Então foi surpresa pra nós dois Foi! Eu quis que eu não queria mais, mas eu paro! Ah, eu paro! Parou, 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 parou! Música Galera do meu canal, esse é o presente do meu marido de aniversário Olha que bacana! Meu Deus! Vai ligar a máquina! E agora? Ficou feliz, Cacá? É assim mesmo! Mas agora eu vou te falar que compreende o original, viu? Mais do que o pesado dos carros Aquele tempo ficou totalmente diferente Ei, Cacá, tu nunca nem sonhou, hein? Faz tempo que nós saímos pra comprar esse carro, hein? Faz meses Faz tempo que a gente tá guardando esses segredos E a gente quer não soltar Ai, que lindo tudo aqui, ó! Agora tem uma notícia pra lhe dizer, Cacá Só tem um jet, não tem dois Porque foi comprado o carrinho Eu compro um jet com ele com seu carro por você Eu compro outro jet Olha, ele tá registrado! O outro jet é pra mim agora Ai, que lindo Deus行 Aê! Isso! Come por isso Vem, me sentir, ó Não vou perder a guerra Te louvar em meio Mas tem nações É mais vista até me deixar É mais vista até me deixar Deus a aliança Deus te promessa Deus que não é louca Entendi Bom, meu amor Quando você estava se aproximando do Universidade do Cacara, eu falei, meu amor, o que nós vamos fazer? Esse ano, o seu aniversário Ele falou Nada, vamos ficar em casa Vamos ficar de boa, tranquilo E aí eu falei pra ele E o que você acha se a gente fizer uma noite de gratidão a Deus mesmo pela sua vida? E aí ele falou sensacional Eu acho que é isso Se for passar uma noite de louvor, adoração, cantina a Deus Com tudo que ele vem fazendo sobre a minha vida Eu tomo E... 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 Que é bom? Bolo! É, que é bom, tá bom? É, que é bom É, que é bom É, que é bom O momento que você tem se tornando Tem se tornando Do pai incrível que você é Muitas vezes você chega muito cansado Acabado Destruído Mas para tirar o sorriso do rosto do hênio Você vai pede o dançado Sem força nem no corpo Para trazer o sorriso do hênio E assim não vai dar um sorriso Vai ser com a nossa pequenininha Deita Faz a brincadeira com a larga E a minha maior alegria É poder realmente voltar do trabalho Encontrar o seu abraço O seu colo, o seu sorriso Dizer que eu te admiro demais Você é um homem na minha vida É um presente Um dos presentes mais lindos que o Senhor me deu Na terra E grata Pelo pai Pelo marido que você é Pelo ser espelho para todas as outras vidas E por buscar Na verdade buscar todos os dias Ter esse parecer com Jesus Eu te amo Infinitamente Obrigada por tudo E que o seu abençoe infinitamente mais E que nós possamos viver Continuarmos E a vida da nossa história Até a volta de Jesus Amém 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 Aquela palavra sempre encaixa Em algum momento da sua vida Porque a palavra Ela não tem outra vazia E nada mais especial Porque eu vou completar os meus 38 anos Hoje Agradecendo a Deus Sendo grato a Ele Por muito que tenha acontecido Hoje Eu subi um pouco de rede social Eu cheguei para postar o foco agora já quase No final da noite Mas é porque Tem coisa que é para ser vivida Tem coisa que é para ser cortada E hoje foi meu dia de viver Um, dois, três e Parabéns para você Um, dois, três e Essa verdadeira aqui Minha cidade Minha cidade Uma cidade Há um grande Há um grande Tem coisa que é rinda Parabéns para você Parabéns para você Que a vontade Danta-não Danta-não Meira E se traga De tanto Dente Pノ Tê Parabéns para você Carabéns para você Como é que é? É É pique É pique É pique É pique L, 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 R, 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 R. Baloo!